Música Da noite pro dia Você não vai crescer Vem, por favor, não me evite Meu amor, meus convites Minha dor, meu janeiro Vem, te envolver nos cabelos Vem, pertene-me os braços Vem, o amor que te quero Vem, o que eu te quero, fraco Vem, o que eu te quero, tal Vem, o que eu te quero, tal Vem, o que eu te quero Diz de mim, eu gosto tanto pra você Não vou me arrepender, só que eu mais vencer Vai te convencer, que da noite pra dia Você não vai vencer Eu quero te contar, que eu te mantenho Eu não vou te mentir, eu quero te mostrar Eu quero te mostrar, as marcas que ganhei Mas tu te conta o rei, nas discursos com Deus E agora que eu te quero, eu quero te mostrar E o que eu, que eu, que eu te quero Vai convencer, eu quero aprender E dançar, pros carinhos teus E dançar, pros carinhos teus